Então convido a você para, junto comigo aí, invocar o Divino Espírito Santo. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer, Senhor, que nós apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e fazemos sempre da sua consolação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Pedindo também a Virgem Maria, aquela que o Papa João Paulo II tinha uma devoção tão profunda, a ponto dele consagrar o seu pontificado a ela, colocou no seu brasão pontifício, Totus Tuus Maria. Queremos consagrar também esse momento a ela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso vento, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glorioso São José, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, muito boa tarde a você que me acompanha, você que está entrando aí na nossa live. Queremos conversar um pouco sobre esse grande homem que foi João Paulo II. Eu quero colocar várias coisas para você. Primeiro, quero colocar um pouco da biografia dele, quem foi João Paulo II. Depois, quero colocar a contribuição importantíssima que ele deixou para a igreja, sobretudo as suas encíclicas, as suas constituições apostólicas, também as exortações apostólicas. Depois, tantas e tantas coisas que esse homem fez, as canonizações, as beatificações, as mais de cem viagens que ele fez por esse mundo todo, né? Levando o evangelho da salvação, levando a sua presença de pastor da igreja. E depois, quero conversar também toda a importância que ele teve na vida do mundo, né? Porque João Paulo II teve uma repercussão tremenda na história da humanidade, não só na história da igreja. É importante que nós sabemos dessas coisas. Bom, uma rápida biografia dele, né? Só vamos relembrar assim rapidamente. Karol Josef Wojtyla era o nome dele, né? Nasceu exatamente no dia 18 de maio de 1920, na cidade de Wadowicz, uma pequena cidade a 50 quilômetros de Cracóvia, capital da Polônia. E ele era o segundo dos filhos de Karol Wojtyla e Emília, né? Sua mãe. E é interessante que a sua mãe faleceu em 1929, quer dizer, ele tinha apenas nove anos de idade, né? E seu irmão mais velho, que era médico, morreu em 1932. Tinha um irmão médico, morreu em 1932. E seu pai era oficial do exército polonês, né? E faleceu em 1941. Bom, quando as forças de ocupação nazistas ocuparam a Polônia, que a Polônia foi invadida por Hitler, né? A partir de 1930 e pouco, com aquela ação toda de Hitler, cercaram a universidade em 1939. Então, o jovem Karol Wojtyla, que era um estudante, ele teve que trabalhar num canteiro de obra de uma empresa, né? De uma fábrica química chamada Sowai, né? Para ganhar o pão de cada dia, né? E poder, inclusive, evitar que ele fosse deportado para a Alemanha de Hitler. Então, ele viveu a crueldade do nazismo e depois ele viveu a crueldade também do comunismo. Por isso foi um papo, assim, preparado pelo sofrimento, preparado pela vida, né? Bom, a partir de 1942, aí ele já está com 22 anos de idade, ele sentiu o chamado aos sacerdócios, né? Seguiu, então, as classes de formação do seminário clandestino de Cracóvia, que era um seminário que não era permitido, dirigido pelo arcebispo da cidade, que era o cardeal Adam Stephan Sapierra, né? E depois, então, Wojtyla também foi um dos promotores também do teatro absódico, também clandestino. Ele gostava de teatro, gostava de, né? Essas coisas que fazem bem para a juventude. Após a Segunda Guerra Mundial, depois de 1945, continuou seus estudos no seminário maior de Cracóvia, ali na Polônia mesmo, agora já com mais facilidade, porque a guerra tinha acabado, o Hitler tinha sido vencido, né? E depois ele, em seguida, ele foi enviado pelo cardeal dele, foi enviado para Roma, que estava sob a direção do domínio francês, né? De Garrigou Lagrange, né? Onde ele, então, se doutorou em 1948 em teologia, aí já com 28 anos de idade, né? Com uma tese sobre a fé nas obras de São João da Cruz. Ele gostava muito de São João da Cruz. O plural dele foi sobre a fé, né? Que exatamente São João da Cruz colocou aí nas suas obras. Naquele período, ele aproveitou também as suas férias para exercer o ministério pastoral entre os imigrantes polacos na França, da França, da Bélgica e da Holanda. Bom, em 1948, aí já com 28 anos de idade, ele voltou para a Polônia, foi vigário em diversas paróquias de Cracóvia, foi capelão dos universitários em 1951 e quando ele retomou seus estudos filosóficos e teológicos aí na Polônia. Bom, depois de 53, já agora com 33 anos de idade, né? Ele apresentou na Universidade Católica de Lublin a tese Avaliação da Possibilidade de Fundar uma Ética Católica sobre a base do Sistema Ético de Max Scheller. Foi uma tese muito importante do Papa. A gente vê aí que o Papa foi um intelectual. Era um homem de uma pastoral extraordinária, mas era um intelectual, era um teólogo, era um filósofo. Toda essa conjuntura da formação do Papa João Paulo II ajudou muito depois o seu pontificado. Bom, no dia 4 de julho, ele foi nomeado pelo Papa Pio XII, em 1951, foi nomeado pelo Papa Pio XII Bispo Auxiliar de Cracóvia. Então, ele já tinha aí 31 anos de idade, bastante novo, né? Já Bispo Auxiliar de Cracóvia. Recebeu a ordenação episcopal, na verdade, em 1958, com 38 anos de idade, na catedral. E no dia 13 de maio, 13 de janeiro de 1964, aí já com 44 anos de idade, foi nomeado arcebispo de Cracóvia pelo Papa São Paulo VI, que depois o fez cardeal em 1967. É um cardeal bastante novo. 47 anos de idade já era cardeal. A gente percebe aí o potencial do Papa João Paulo II. Bom, além dele participar do Conselho Vaticano II, segundo que foi de 1962 até 1965, ele deixou uma contribuição muito grande no Conselho, participou também do Papa Pio XVI, sobretudo na Constituição Apostólica Gaudium et Spes, aquela Constituição pastoral sobre a Igreja e o mundo, de uma importância muito grande. Bom, depois, sabemos, né, foi eleito Papa em 1979, né, e teve um pontificado muito longo, de 25 anos, né, deixando realmente uma contribuição enorme para a Igreja. Bom, aí, rapidamente, você tem um pouco aí do histórico do Papa João Paulo II. Eu gostaria de colocar ainda aqui alguns dados, assim, interessantes sobre a vida dele. São dados particulares, mas que ajudam a gente a compreender a figura desse homem. Veja que coisa interessante. Nos 15 anos de idade, ele quase morreu por um disparo acidental que ele levou. Não é um acidente, quase ele morreu por 15 anos de idade. Parece que Deus já estava o guardando para uma missão mais importante. Ele teve uma namorada judia. Interessante, ele teve uma namorada judia durante a sua juventude. Seu nome era Jinka Beer, né, era uma judia, né, e era, inclusive, uma excelente atriz de teatro. Mas, evidentemente, esse namoro terminou, porque depois ele seguiu, aos 22 anos, a carreira sacerdotal. Ele foi ator, foi dramaturgo, gostava de teatro, né, e era membro de um grupo de teatro e pretendia trabalhar, inclusive, como ator, se ele não fosse sacerdote. Bom, aos 21 anos de idade, 21, 22, né, já tinha perdido todos os seus familiares diretos. Sua mãe morreu quando ele tinha 8, 9 anos, devido a algumas complicações durante um parto, né, e seus três irmãos morreram durante sua infância. Seu pai morreu de um ataque cardíaco quando ele tinha 21 anos de idade. Quer dizer, com 21, 22 anos, o Papa já não tinha mais praticamente ninguém da família dele. Nem pai, nem mãe, nem irmãos. Aí aflorou a vocação sacerdotal. Interessante, né. Na Segunda Guerra Mundial, ele foi atropelado por um caminhão nazista. Isso aparece até no filme, né, da vida dele. Isso foi em 1944, eu tinha 24 anos de idade. Inconsciente e gravemente ferido, foi lá para o hospital. Ficou internado durante duas semanas. Mas, felizmente, também superou esse atropelamento. A gente percebe, parece que uma verdadeira perseguição em cima dele para não chegar ao ponto máximo da igreja, que ele tinha que chegar, que ele era da missão pontificada. Foi detido pelos nazistas, né, e fugiu escondendo-se atrás de uma porta em 1944. Olha quanto sofrimento esse homem passou, né. Depois ele se escondeu na casa do arcebispo, onde ele conseguiu ficar escondido até o final da Segunda Guerra Mundial. Bom, assistiu o Conselho Vaticano II, como eu disse, né, participou como bispo, ajudou a escrever vários documentos, né. Por exemplo, ele ajudou no documento Dignitatis Humanae, a Dignitatis Humanae, que participou também no documento Decreto sobre a Liberdade Religiosa, a Gaudium et Spes, a Constituição Pastoral sobre a Igreja, no mundo atual. Foi o primeiro Papa não italiano desde o século XVI. Aí já foi uma grande novidade. Desde o século XVI, mil quinhentos e pouco, não havia um Papa que não fosse italiano. Então, nós fizemos aí pelo menos 450 anos sem um Papa que não fosse italiano. Então, ele praticamente inaugurou uma novidade, um Papa que não era italiano, polonês. Ele falava nove idiomas, olha que coisa impressionante, né, com facilidade. Polonês, latim, grego, antigo, italiano, francês, alemão, inglês, espanhol e português. A gente veio aqui no Brasil, né, fazendo as suas homilias, e levando a missa em português, né. E durante a sua juventude, ele estudou cerca de 12 idiomas. Bom, além de tudo isso, ele visitou 129 países durante o seu pontificado, né, porque foi chamado Papa Peregrino da Paz. Aqui no Brasil mesmo teve três vezes, né. E deixou aqui uma marca profunda da sua visita aqui por esse nosso Brasil. Beatificou, canonizou mais pessoas que o resto dos Papas que o antecederam. Se juntar todos os Papas anteriores a ele, ele sozinho beatificou mais Papa do que todos os outros. Beatificou 1340 Beatos e canonizou 483 Santos. É realmente uma apoteose. E como ele, a Beata, agora santa, né, Tereza de Calcutá, São Francisco de Assis, também, protagonizaram, né, livros de história também, em quadrinhos que muita gente passou a fazer. Bom, além disso, é o quarto Papa com o título de O Grande. Esse título, eu não sei se já está oficializado pela Igreja, porque nós temos o Papa, né, São Gregório Magno, São Leão Magno, São Basílio Magno, que não foi o Papa, mas foi chamado de Magno, e alguns já chamam o João Paulo II de Magno. Eu não tenho dúvida que ele merece esse título, né. Mas, não sei se isso está verdadeiramente oficializado, mas há alguns que já divulgam isso. Bom, é interessante saber que é um dos pontificados mais longos da história da Igreja, 25 anos. Quem teve um pontificado longo assim foi o Papa Leão Magno, e depois também o Papa Pio IX, que deixou também um pontificado de 31 anos na Igreja. Bom, é bom a gente saber também que ele nomeou mais de 3.300 bispos. Brincadeira, a Igreja hoje deve ter cerca de 5.000 bispos, contando os bispos eméritos e os bispos titulares, que devem ser da ordem de 4.000. O Papa indicou mais de 3.300 bispos, escreveu 14 encíclicas, eu quero falar um pouquinho dessas encíclicas, porque elas são muito importantes, 14 exotações apostólicas, 11 constituições apostólicas, ora, todos esses são documentos muito pesados, né. 42 cartas apostólicas, 28 moto próprio, moto próprio é um documento do Papa, que ele chama a responsabilidade dele para definir alguma coisa, né. E além de milhares de mensagens, de cartas e outras coisas desse tipo, né. É interessante a gente lembrar o jubileu do ano 2000. O jubileu do ano 2000 foi um marco histórico da Igreja. Ele completou 2.000 anos e inaugurou o terceiro milênio. Uma das missões importantíssimas desse Papa foi exatamente preparar a Igreja para o terceiro milênio. Quando ele foi eleito Papa, um amigo dele da Polônia, o Kardial Wyszynski, que foi muito perseguido pelos nazistas, também pelos comunistas, o Kardial Wyszynski disse para ele, Carol, uma das missões mais importantes que você tem, que você vai ter como Papa, é preparar a Igreja para o terceiro milênio. E ele fez isso de maneira maravilhosa. Primeiro ele colocou três anos, né, um ano dedicado ao Pai, um ano dedicado a Jesus, um ano dedicado ao Espírito Santo, né, os anos 97, 98, 99, depois celebrou o ano 2000, né. E durante o ano inteiro, 2000, ele fez uma série de celebrações com todos os tipos de pessoas da Igreja. Houve o jubileu dos jovens, jubileu dos soldados, jubileu dos professores, jubileu, né, dos cientistas, dos lindas. E cada grupo dele que ele chamava ao Vaticano, ele dava uma catequese profunda, preparando para... e escreveu, né, também uma exotação apostólica muito importante, Tértio Milênio Adveniente. Está chegando o terceiro milênio, né. Foi tanta coisa que esse Papa publicou no ano 2000 que a gente não tinha nem tempo de ler essas coisas todas, né. Mas foi maravilhoso. Então, durante esses 25 anos de pontificado, ele realizou 102 viagens pastorais fora da Itália, né. Sem contar as viagens pastorais que ele fez dentro da Itália, porque ele é o bispo de Roma, né. Depois também ele realizou, conforme aqui dizem os documentos, né, 143 viagens pelo interior da Itália e quase 700 na cidade de Idiocese de Roma, ok. E sem contar aí visita a hospitais, a faculdades, tantos lugares que ele foi. Com suas 245 viagens pastorais fora e dentro da Itália, ele percorreu 1 milhão e 160 mil quilômetros. Ou seja, fizeram uma conta e chegaram à conclusão que ele deu mais de 28 vezes a volta em torno da Terra, né. Para você saber qual é a circunferência em torno da Terra, só você calcular 2πr, né. 2 vezes 3,14 vezes o raio da Terra é 6.400 quilômetros. É coisa toda a vida. O Papa, o que ele voa para fazer as suas viagens todas, daria algo em torno de 28 vezes volta em torno da Terra, que é muita coisa. Bom, além de tudo isso, né, ele deixou para a igreja uma série de documentos e postos, que eu queria agora analisar com você rapidamente, por causa do nosso tempo. Principalmente as grandes encíclicas dele. Logo que ele foi eleito Papa, aliás, hoje foi publicado aí, nas mídias, dia dele foi publicado, o discurso que ele fez, né, de que ele foi Papa, que belíssimo discurso. Não tenham medo, abri as portas para Jesus Cristo, né. Abram as portas da política, abram as portas da cultura, abram as portas da universidade, abram as portas, todas as portas para Cristo. Não tenham medo, porque dizia no seu discurso, né, só Cristo conhece o homem. E só o homem, e o homem só pode se realizar em Cristo. Porque, como diz São João lá na sua primeira carta, né, João 1,9, ele é a luz que, vindo a esse mundo, ilumina todo o homem. Essa era a grande mensagem do Papa, só Cristo. É a luz que, vindo a esse mundo, ilumina todo o homem. Então, logo na abertura do seu pontificado, nesse discurso de abertura, ele já deixou esse recado extraordinário. E depois, logo no começo do pontificado, ele escreveu a primeira encíclica dele. Aquela encíclica fantástica que quem não leu precisa ler. Jesus Cristo, Redentor dos homens. Redentor hominis. Ali o Papa, praticamente, ele retoma o discurso dele de inaugurar o seu pontificado. E tem uma frase ali que eu nunca mais esqueci. Ele fala assim, né, que o grande problema do homem moderno é que ele perdeu a identidade. Perdeu a identidade. Quer dizer, o homem não sabe quem ele é. O homem moderno, ele está, assim, nessa barafunda de tecnologia, de tudo que enche a cabeça dele, de mídias sociais, de rádio, TV, internet, de tudo que é diferente. E o homem fica perdido. Ele não sabe mais quem ele é. Aí o Papa diz uma coisa interessante. O homem que não tem Jesus Cristo, ele permanece para si mesmo como um desconhecido. Um desconhecido. Ele fala um mistério inexplicável. Um enigma indecifrável. Ou seja, o homem moderno, sem Jesus Cristo, ele não sabe quem ele é. Ele não sabe o que ele está fazendo aqui nesse mundo. Ele não sabe para onde ele vai. Ele não sabe o sentido do trabalho, o sentido do casamento, o sentido da morte, o sentido... Ele não sabe. É como aquele filme francês que, na minha juventude, ficou muito famoso, Viver por Viver. Viver por Viver. Não tem sentido. Então, o Papa... O centro do pontificado do Papa João Paulo II foi este. Chamar para Jesus Cristo. Só Jesus Cristo revela o homem ao próprio homem. Aliás, é uma frase que está na Gaudium et Spé, do Conselho de Vá de Cansil, que eu desconfio que foi ele que colocou. Só Jesus Cristo revela o homem ao próprio homem. Quer dizer, só Jesus Cristo é capaz de dizer quem você é. Eu sou um filho de Deus, amado. Deus me criou para participar da sua vida bem-aventurada, da sua felicidade. Em que pese haver todo o sofrimento deste mundo, mas eu vim te salvar. Eu vim trazer a minha graça para te refazer na sua natureza, ferida, enfraquecida pelo pecado original. Quer dizer, dá um sentido à vida. Bom, então, depois dessa encíclica maravilhosa, né? Jesus Cristo, Redentor dos Almos, ele deixou muitas outras encíclicas. Por exemplo, no final do pontificado, ele deixou a última encíclica dele, que marcou profundamente o mundo. Fits et ratio. Fé e razão. Onde ele mostra uma coisa muito importante, né? O mundo estava assim, meio que, ou jogando fora a fé, ou jogando fora a razão. Ele juntou de novo as duas coisas. Ele disse, a fé e a razão, é a primeira fase da encíclica. A fé e a razão são as duas asas com as quais o Espírito humano algo salvou para contemplar a verdade. Ele disse, não podemos abandonar nem a fé, nem a razão. A razão está muito ligada com a filosofia. Ele insistiu muito na filosofia. Ele disse, se o homem ficar só na fé, sem a razão, sem o intelecto, ele cai no fideísmo. Ou seja, ele cai, muitas vezes, até num fanatismo. Ele fala, muitas vezes, a pessoa cai num biblicismo. Que começa a ler e interpretar a Bíblia, assim, literalmente, ao pé da letra, e começa a ter uma porção de engano. Por quê? Porque ele não tem o socorro da ciência, da razão. A igreja usa, para interpretar a Bíblia, para entender melhor a revelação, a igreja usa a ciência. A igreja usa as línguas antigas, usa a geografia, usa a história, usa tudo isso. Até a matemática, até a química, para fazer as análises da paleontologia, fazer as análises de todos os tipos de ciência, para conhecer as coisas melhor. Mas ele fala também, não pode ficar só na razão, porque se ficar só na razão, cai no racionalismo. Aí cai no ateísmo, cai no iluminismo, que tanto abalou a igreja no século XVIII, na Revolução Francesa, etc. Aqueles autores que, antes eram cristãos, mas depois caíram no iluminismo, achando que Cristo não existe, a igreja não existiu, e tudo só vale aquilo que é provado pela ciência. É o racionalismo, o iluminismo, o positivismo. Então, o Papa, na encíclica Fé e Razão, ele traz as duas coisas. Não, as duas coisas são importantes. E aí ele mostra muitas coisas interessantes. Duas encíclicas que também marcaram muito o pontificado dele, no campo moral, a encíclica Esplendor da Verdade e a encíclica O Evangelho da Vida. O Papa foi um combatente pela vida. O que ele escreveu a respeito de defesa da vida, contra o aborto, contra a eutanásia, contra a manipulação de embriões, que são vidas humanas, porque no embrião humano, onde já existe a fecundação do óvulo, existe já uma alma criada por Deus aí. Então, o Papa combateu muito isso. Não podemos mexer nisso. Depois, ele também, na encíclica Esplendor da Verdade, ele fala muito do perigo que a igreja enfrentou, exatamente com o enfraquecimento da moral e o enfraquecimento da fé. Ele fala, nós temos que voltar para Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o Esplendor da Verdade. O senhor usou esse nome na encíclica, né? E aí, ele fala algumas coisas interessantes que eu quero até ler aqui para você. Ele coloca assim, por exemplo, o Papa vê uma grave contestação ao patrimônio moral da igreja. No Esplendor da Verdade. Ele vê uma contestação a esse patrimônio moral da igreja. Aqui tem uma moral. Toda a terceira parte do Catecismo da Igreja Católica é a moral católica centrada nos dez mandamentos. O Papa está sendo contestado. E não é contestado só fora da igreja, é contestado dentro da igreja, nos seminários. Ele coloca no Esplendor da Verdade. Ele diz, por exemplo, o seguinte, olha, abre aspas, não se trata de contestações parciais e ocasionais, não é? Ele fala o seguinte, mas de uma discussão global, global e sistemática do patrimônio moral. Não sei se você percebe o grito que o Papa deu. A moral católica no todo está sendo questionada, não é um pontinho ou outro pontinho. Isso é muito sério. Ele diz, rejeita-se assim a doutrina tradicional sobre a lei natural. O que é a lei natural? De um nível de dez mandamentos. Ok? Sobre a universalidade e a permanente validade dos seus preceitos. Ele começa a se questionar os dez mandamentos. Jesus falou para aquele jovem que perguntou, mestre, o que eu preciso fazer para ganhar a vida eterna? Viva os mandamentos. Viva os mandamentos. Agora, o Papa diz, está sendo questionado. E está mesmo dentro da igreja, por teólogos na igreja. Então, você vê teólogos hoje que defendem ideologia de gênero, que todos os papas condenaram, especialmente o Papa Francisco, que condenou veementemente. Mas você vê teólogos, padres, às vezes, defendendo ideologia de gênero. Você vê padres defendendo a prática homossexual, achando que tudo é amor, amor vale. Essa é a contestação global da moral católica que o Papa chama a atenção no esplendor da verdade. Sabe, gente, a gente se celebrar João Paulo II, não é só jogar confete nele. A gente aprendeu o que ele disse, abriu os olhos para o que ele disse. Esse João foi um profeta dos tempos modernos. Eu não tenho dúvida disso. Nós temos que resgatar, reestudar o que esse homem colocou. Ele diz assim, consideram-se simplesmente inaceitáveis alguns ensinamentos morais da igreja. Quer dizer, começam as pessoas a achar inaceitáveis algumas coisas que a igreja aceita. Ora, nós temos presenciado isso hoje. E chama atenção para o fato grave de que, abre aspas, a discordância entre a resposta tradicional da igreja e algumas posições teológicas está acontecendo mesmo nos seminários e faculdades eclesiásticas. Fecha aspas. Vou repetir para você o que o Papa está dizendo. Discordância entre a resposta tradicional da igreja e algumas posições teológicas está acontecendo mesmo nos seminários e nas faculdades. Quais são essas faculdades eclesiásticas que ele fala? As pontifísticas universitárias católicas. Todo mundo sabe que há muitos pontifísticas universitárias católicas estudando uma porção de coisas que não é católica. Ok? Basta ir na PUC aqui em São Paulo que você vai ver. O PUC de Minas Gerais ou o PUC do Rio Grande do Sul que você vai ver. E ele coloca o seguinte nas razões que geram esta crise moral olha que interessante o Papa vê o questionamento que se faz aos mandamentos de Deus que estão escritos no coração do homem e fazem parte da aliança do homem com Deus e que tem capacidade de iluminar as opções cotidianas dos indivíduos e das sociedades inteiras. Então o Papa pede essa volta à observância dos mandamentos. E ainda ele fala assim ainda na Esplendor da Verdade ainda no bojo desta crise existe a separação que alguns querem fazer entre a moral e a fé. Separar a moral da fé. Aí eu vivo a fé em Jesus Cristo eu amo Jesus Cristo mas não sigo a moral. A moral eu faço a minha. Deixa a igreja com a dela. Olha o alerta que ele faz a separação da fé com a moral. Diz assim como se fosse possível vivê-las de maneira separada. E também uma dicotomia um corte entre a moral e a verdade do evangelho. Eu procuro se fazer uma moral agora que não está mais retirada do evangelho. Mas é uma moral que eu crio da minha cabeça. Na verdade isso tem nome. É a mundanização. É chamada secularização. É o mundo que entra dentro da igreja. Ao invés do evangelho mudar o mundo é o mundo que começa a mudar o evangelho ou a aplicação do evangelho. Sabe, essa encícola do Papa Esplendor da Verdade realmente é um grito. É um querigma que o Papa lança. E ele fala assim olha, a revelação ensina que não pertence ao homem. Isso aqui é importantíssimo. A revelação. É revelação com R. Ou seja, aquilo que Deus nos ensina. A revelação ensina que não pertence ao homem o poder de decidir o bem e o mal mas somente a Deus. Esse foi o pecado original. O homem quis decidir o bem e o mal. Ele ultrapassou aquilo que é um direito de Deus. Deus é que tem que dizer para nós o que é o bem e o que é o mal. mas o homem quer ser o autor do bem e o mal. Ele quer ser o juiz do bem e o mal. Esse foi o pecado original. Muito bem. E ele termina aqui termina não, nesse resumo que eu fiz aqui rápido esse resumo rápido aqui nessa encícola dele Esplendor da Verdade ele diz assim A liberdade do homem encontra sua plena e verdadeira realização na lei moral que Deus dá ao homem. É seguindo a moral que Deus deu ao homem o homem vai ser livre. Livre do quê? Livre do pecado. Livre dos vícios. Livre de tudo que oprime o homem. Deus que é só é bom conhece perfeitamente o que é bom para o homem e devido ao seu mesmo valor o propõe nos mandamentos. Deus sabe o que é bom para o homem então ele propõe o que é bom para nós nos mandamentos. Sabe, eu fico pensando se o homem seguisse os dez mandamentos olha, não precisava de polícia não precisava de exército não precisava de você cercar sua casa com arames farpados com seis seguros daqui e seguros dali por que nós criamos um monte de defesas? Porque nós não queremos seguir os dez mandamentos. Se nós seguimos um deslizamento não matar não roubar então poderíamos andar para a rua tranquilamente em qualquer hora do dia qualquer hora da noite sem o perigo de ser assaltado mas porque o homem não quer seguir os dez mandamentos. Então a gente vê como é que realmente aquilo que São Paulo diz que o Papa aponta aqui o salário do pecado é a morte a consequência do pecado é tudo isso que a gente tem que carregar e que não precisava carregar né por isso que né haverá novos céus e nova terra haverá novos céus e nova terra quando não existe mais o pecado né quando então Cristo entregar ao Pai todas as coisas né e não houver mais o pecado bom aqui um resumo interessante dessa desta colocação do Papa né outra coisa que eu gostaria de lembrar aqui né é como ele colocou muito também sobre a família Papa João Paulo II ele tinha também uma preocupação enorme com a família né ele chamava a família de santuário da vida eu até escrevi um livro que eu chamei de santuário da vida porque santuário a palavra santuário quer dizer lugar sagrado ário do grego quer dizer lugar santo sagrado então a família é o lugar sagrado da vida olha que coisa importante a família é o lugar que Deus preparou para a vida acontecer para a vida ser gerada a vida ser cuidada a vida existir a vida não é chegar até o seu final numa morte natural então o Papa colocava muito isso se nós destruirmos a família nós vamos destruir a sociedade mas aí ele colocava a família a família de acordo com aquilo que Deus instituiu aquilo que está lá no Gênesis né Gênesis 2 23 e 24 o homem deixa a casa do seu pai da sua mãe se une a sua mulher e sereis uma sua carne crescei e multiplicai né esse foi essa é a base né com que Deus estabeleceu a humanidade a partir do momento que o homem romper isso ele rompe o plano de Deus né por isso o Papa colocava muito em 1994 que foi o ano internacional da família ele escreveu a chamada carta às famílias um documento belíssimo que eu recomendo a você que leia carta às famílias ali ele diz assim a família é uma instituição inegociável porque é a célula mater da sociedade a família é o santuário da vida né ali onde os filhos aprendem a moral aprendem as virtudes eles são amados ele coloca que se uma criança não é amada a vida dela fica nublada fica um horizonte escuro se ela não faz do amor algo seu uma experiência própria mas essa experiência ele aprende em casa na família ok e a gente percebe isso meus irmãos porque que nós temos aí tanta delinquência né tanto jovem roubando matando assassinando a sangue frio para roubar hoje as câmeras de vídeos gravam isso todo dia o que que faltou na vida desse jovem que é um assassino que é um um assaltante um sequestrador faltou um pai faltou uma mãe para educá-lo para corrigi-lo para castigá-lo na hora certa faltou uma família aí você vê a importância por isso que o Papa diz aqui né eu vou ler um pedacinho do que ele coloca aqui no documento dele né a carta às famílias ele fala assim a grandeza e a sabedoria de Deus manifestam-se em suas obras e uma dessas obras é a família hoje em dia porém parece que os inimigos de Deus mais do que atacar frontalmente o autor da criação mais atacado que o próprio Deus preferem defrontar umas suas obras entre elas a família ele diz aqui entre as verdades obscuras no coração do homem por causa da crescente secularização dessa retirada de Deus né da sociedade ele fala fica especialmente afetadas todas aquelas realidades relacionadas com a família e agora escuta o que ele diz que coisa importante em torno a família se trava hoje o combate fundamental da dignidade do homem é na família que se trava hoje o combate fundamental sua dignidade do homem se a família for destruída a dignidade do homem será destruída junto sabe são palavras proféticas desse homem que deixou para nós assim uma lição tremenda além de todas essas encíclicas né além de todos esses ensinamentos todos eu gostaria de deixar para você aqui por exemplo nesse livro né ensinamento dos santos eu coloco aqui muitos ensinamentos do Papa João Paulo II além de outros santos né que eu fiz uma coletânea assim de ensinamentos e que deixo aí aqui você vê eu vou apenas citar aqui para você um dos seus pensamentos né ele diz assim por exemplo a igreja precisa de testemunhas autênticas para a nova evangelização ele falava muito da nova evangelização né ele dizia homens e mulheres cuja vida seja transformada pelo encontro com Jesus homens e mulheres capazes de comunicar essa experiência aos outros ou seja o que ele precisa hoje é pessoas que tenham um relacionamento com com Jesus um encontro com Jesus e passe essa experiência com os outros aí vai nascer a nova evangelização no ano 2000 o Papa inaugurou um projeto que ele chamou de nova evangelização onde ele pedia o seguinte três coisas né isso ficou muito marcante né uma nova evangelização com o novo ardor ou seja no fogo do Espírito Santo né com uma nova expressão um novo jeito de evangelizar eu vejo aí as comunidades de vida as comunidades de vida uma nova expressão de igreja né ele falava também com novos métodos novo ardor novos métodos e nova expressão novos métodos hoje a igreja não pode deixar de usar os meios de comunicação não pode usar a mídia não pode deixar de usar tudo isso agora é preciso também usar tudo isso com sabedoria né porque o que que nós assistimos hoje na internet por exemplo nos whatsapps nas todas as mídias sociais né facebook está na muita coisa boa mas muita coisa também que não é boa até sobre a nossa doutrina católica você encontra muita coisa errada então é preciso que hoje a gente tenha responsabilidade sobre aquilo que a gente publica ou seja vamos publicar as coisas vamos fazer reflexão sobre as coisas em cima daquilo que a igreja ensina e não aquilo que eu quero da minha cabeça fazer o que eu quero não quem evangeliza evangeliza em nome da igreja uma das obras mais espetacular que o papa João Paulo II deixou pra nós foi isso aqui o catecismo da igreja católica ele não é é colocou doze cardeais e sete bispos para fazer o catecismo da igreja católica porque os bispos pediram a ele naquele símodo de 1985 20 anos depois do concílio Vaticano II um símodo para dar um balanço no concílio os bispos pediram ao papa um novo catecismo nós tínhamos o catecismo antigo que era do papa São Pio V lá de 1565 acabou o concílio de Trento há mais de 400 anos então o papa colocou esse catecismo e quando ele aprovou o catecismo em 1992 ele disse aqui está o texto de referência da fé católica quem quiser saber o que a igreja acredita e crê está no catecismo da igreja católica sabe meus irmãos por isso é a melhor coisa que esse papa nos deixou além dele ter renovado o código de direito canônio ter renovado tantas outras coisas mas hoje para nós leigos que precisamos ter uma segurança quando nós evangelizamos é dominar o catecismo da igreja católica nenhum padre pode desautorizar nenhum bispo nenhum cardeal nem o próprio papa pode desautorizar se você ensina se você dá sua catequese se você faz sua palestra se você escreve seu livro em cima do catecismo da igreja católica eu quero terminar dizendo isso para mim a grande homenagem que nós podemos prestar ao papa João Paulo II hoje não é homenagem só de palavras é homenagem de você se comprometer em conhecer esse catecismo que ele deixou ele quis deixar a iniciativa dele chamou 12 cardeais e 7 bispos para elaborar o catecismo e aí conhecendo o catecismo ensinar pregar escrever somente em cima daquilo que a igreja nos ensina fica aqui a nossa homenagem ao papa João Paulo II querido santo padre João Paulo II um santo que nós vimos aqui no Brasil três vezes que nos amou profundamente e que certamente ele ora por nós no céu e eu quero pedir terminando essa reflexão pedir ao papa São João Paulo II porque a igreja ensina que os santos intercedem por nós sem cessar que ele intercida muito pelo nosso Brasil nessa semana é uma graça nós podemos celebrar a festa dele na semana em que nós vamos eleger o presidente da república sabe que o papa interceda por nós por esse nosso Brasil ele que amou tanto Nossa Senhora Aparecida e que e foi ele quem abençoou o santuário de Nossa Senhora Aparecida quando ele esteve aqui em 1980 que pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida ele abençoe o nosso Brasil ok muito obrigado a você que me acompanhou até agora que Deus nos abençoe em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo amém por favor